As balanças foram apreendidas esta manhã no mercado dos lavradores. Uma inspeção da Autoridade Regional das Atividades Económicas levantou também seis autos de notícia. A Arai chegou ao mercado dos lavradores de surpresa, como já é habitual. Desta vez, para uma fiscalização às balanças. Ontem, tratamos duas balanças irregulares que tiveram de ser retiradas no mercado da penteada e hoje, agora, no mercado dos lavradores, na zona do Paes, foram dez balanças que foram necessariamente retiradas porque não estavam em conformidade e que têm que ser substituídas e que serão, com certeza, nos próximos dias. O que se pretende garantir aqui é o ato correto e que as pessoas não duvidem e não tenham razões para duvidar que o preço pesado é, de facto, o preço real. Durante a visita ao mercado, foram levantados seis autos de notícia. O mais relevante ali é a obrigatoriedade de substituição da balança por uma que esteja regular, que esteja com as menções obrigatórias e que esteja devidamente aferida pela entidade competente. Portanto, essa é a parte mais importante que é essa substituição. Estes autos que foram levantados darão origem a um procedimento de controle nacional que, eventualmente, poderá resultar numa coma que pode ir até os 25 mil euros. São cada vez menos as queixas que chegam à areia por causa do mercado dos lavradores. Em tempos, as reclamações eram quase diárias. Neste momento, felizmente, essa frequência da reclamação reduziu. É até em bastante número. Naturalmente, há sempre questões que são sempre levantadas. Ainda há pouco tempo tivemos uma reclamação de um estrangeiro, da qual acompanhamos o estrangeiro ao mercado para verificar que essa pesagem tinha sido feita corretamente. Portanto, há sempre e haverá sempre, naturalmente, situações desta natureza. Pessoas que possam reclamar por não concordarem com determinadas circunstâncias. Esta operação de fiscalização da areia às balanças dos mercados e dos estabelecimentos comerciais da região arrancou esta semana e vai prolongar-se por mais alguns meses.